Tentaram fazer com a Cristina Kirchner lá na Argentina o mesmo que fizeram aqui no Brasil com Lula, só que com menos truculência. Aqui, como se sabe, o juiz Sérgio Moro mandou 200 policiais invadir a casa do presidente e ainda quebrar o Instituto Lula lá no centro de São Paulo e sequestrarem o ex-presidente lá para o aeroporto de Congonhas, onde deveria ser mandado para Curitiba. Só que a aeronáutica impediu esse sequestro, é o que dizem. Mas o que houve na Argentina? Intimaram a Cristina Kirchner, que também estava lá no seu retiro, na residência da Patagônia, lá no fim do mundo, como dizem os próprios argentinos, certamente lambendo as suas feridas da derrota que havia sofrido pelo Macri. Mas agora o Macri está envolvido com aquela história dos Panama Papers e queria alguma coisa para ofuscar essa presença dele na mídia, nessa presença negativa. Mas não, o que aconteceu? A população reagiu e olha aí, deu um palanque de graça para a Cristina. Quase 100 mil pessoas foram acompanhá-la e depois ouviram a ex-presidente o que ela tinha a dizer. Ela apura e simplesmente disse assim, argentinos, unir-vos contra o neoliberalismo. A CIDADE NO BRASIL